Edu Panze, por que o Galo venceu o jogo hoje, Edu? Cirilo, a gente falava que o mais importante, independentemente de jogar bem ou mal, era o Atlético vencer o jogo diante do São Paulo. Porque pra você melhorar, fazer ajuste, recuperar jogador, é muito mais fácil vencendo. Quando você não tem resultado, a pressão aumenta, a cobrança aumenta, a desconfiança aumenta. E o Atlético venceu. E venceu jogando bem em determinados momentos do jogo, jogando mal em alguns momentos do jogo, fazendo um jogo equilibrado e terminando a partida de maneira muito inteligente. Então o Atlético utilizou de todos os artifícios essa noite pra vencer o bom time do São Paulo. Começou melhor até quando fez 1x0, controlava o jogo absolutamente até os 14 minutos. Quando sofre o gol de empate, num escanteio, o Atlético ainda era superior ao São Paulo. Depois disso, o São Paulo passa a ser o melhor time no jogo. começa a sufocar o Atlético, adiantou a marcação. O Galo passa a ter muita dificuldade. E num momento em que o jogo estava reequilibrado, já na reta final, o que eu chamei de gol cagado, né? O gol do Paulinho, gol de barriga, o 2x1 no finalzinho já do primeiro tempo. Veio o segundo tempo. São Paulo começa melhor que o Atlético. Vem a expulsão aos 13 minutos do Alan Fran, expulsão justa. E o Atlético passa a fazer um jogo inteligente. Jogou bem o segundo tempo? Ao meu ver, não. O Atlético apresentou muitos problemas, muita dificuldade. Ainda teve problema pra se defender, mesmo o São Paulo com um jogador a menos. Matheus Mendes foi o goleiro que fez duas grandes defesas na segunda etapa. E o Atlético teve dificuldade também pra criar, mesmo com um jogador a mais. Só que fez um jogo inteligente. Ficou mais com a bola nos pés. No jogo, de duas das três equipes com maior posse de bola no campeonato, o Atlético terminou com a maior posse, mais de 60%, porque viu que estava difícil, mesmo com o adversário, com um a menos. Então, passou a ser inteligente, experiente, tocou bola, acelerava quando tinha que acelerar, recuava a bola pro Matheus Mendes quando tinha que fazê-lo e acabou o jogo vencendo por 2x1. O mais importante aconteceu. Independentemente de oscilar, de ter ido muito bem em determinado momento, de ter tido dificuldades em outro, o Atlético fez o principal. Venceu o jogo. Voltou a vencer. Somou três pontos. E agora, até terça-feira, trabalha com mais tranquilidade, com menos pressão, com menos cobrança, até que venha o próximo jogo. E tomara que com outra vitória, pra ter ainda mais tranquilidade no campeonato. Sintomático. Retornos importantes. Crescimento. O Atlético jogou bem em vários momentos da partida e voltou a vencer.